TV Pegada hoje aqui na Avenida Paulista para cobrir o treino aberto do Glory of Heroes, evento chinês que vai acontecer agora no dia 4 de março em Ibirapuera. E hoje está com uma ação promocional aqui para a galera ter um contato maior com os atletas. E para explicar o que realmente foi a ação, estamos aqui com o Fábio Lopes, que é diretor da Câmara. Explica para a gente aí, Fábio. Primeiramente, agradecer ao pessoal Marquinhos da TV Pegada. Para a gente é um prazer estar recebendo o pessoal aqui na Avenida Paulista. Hoje eu estou falando o nome do nosso presidente, o Luiz Kang Maoye, que está promovendo o evento aqui em São Paulo e hoje com essa ação que foi voltada no treino aberto aqui na Paulista. Para a gente é um prazer ter essa oportunidade de trazer para o Brasil um evento de reconhecimento internacional. E outra coisa, que está valorizando o esporte e está trazendo essa oportunidade para os lutadores brasileiros. A gente tem percebido que há muitos eventos no país, mas poucos que estão valorizando o atleta. E nossa intenção é, junto com a parceria, com a federação, através do mestre Genivaldo, do Revira, que é a equipe de peso pesado e das demais academias que estão compondo e fazendo essa parceria com a gente, difundir o esporte, porque isso é o mais importante, porque esporte é vida, esporte é saúde. Esporte tem, por tradição, mudar a perspectiva de vida das pessoas. E isso é mais uma iniciativa que a gente está tentando aqui juntamente com todos esses parceiros, mais a Revista Pegada, e fazer isso de um evento maravilhoso que vai acontecer aqui dia 4 de março, no ginásio do Ibirapuera, com a presença de todos. É muito simples, a galera só tem que trazer um quilo de alimento. A entrada é franca, desde que um quilo de alimento. Porque o evento não tem uma finalidade de negócio, ele tem uma finalidade que é filantrópica mesmo. Nós vamos pegar toda essa doação e doar para instituições, uma instituição budista e uma outra instituição que ainda não estamos revendo o nome, mas que terá toda essa questão da filantropia, ou seja, o evento não tem nenhuma finalidade de negócio, de lucro. E hoje, assim, foi essa ação que a gente teve aqui, acho que até São Pedro ajudou, que o sol está de lascar aqui, os moleques sofreram ali no tatame, mas por outro lado, lógico, né? Muita gente veio assistir, a Paulista aqui lotada, que, para quem não sabe, a Avenida Paulista de Domingo é fechada para o lazer, né? Então, assim, acho que foi uma ótima jogada, né, Dima? Com certeza, foi uma jogada maravilhosa. Eu quero agradecer ao Daniel Casco, que é o nosso diretor de marketing, que também bolou essa questão dessa estratégia de fazermos essa ação aqui na Paulista. Como vocês podem perceber, ela está muito movimentada. Quero agradecer também à Prefeitura, quero agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, que tem nos apoiado no evento. E, assim, é fundamental a gente difundir esporte, difundir saúde e estarmos inseridos nesse calendário de São Paulo que é tão importante para a gente. Não, com certeza. Esporte é saúde, né, como você mesmo disse. Música 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 Estamos aqui com Alex Zoller, acho que um dos mais experientes, atletas do Card, que já rodou o mundo inteiro, né, lutando, lutou os principais eventos. Alex, queria que você falasse um pouco dessa expectativa de lutar um evento de tão grande porte aqui no Brasil e do lado da sua casa, né? A expectativa é grande, né, principalmente um evento como esse, o Glory of Heroes, né, que é um dos maiores eventos aí da China, né, não tive a oportunidade, enquanto estava na Itália, não tive a oportunidade de participar dele, né, lutei outros lá com o Lung, mas esse Glory of Heroes, meu, pô, tá lutando em casa aqui contra os chineses, meu, pô, vai ser surreal, né, meu, ainda mais em casa, né, meu, pô. Isso aí é, pô, o pessoal inteiro tem que vir assistir, porque um evento desse, meu, quando é lá na China, meu, o ginásio, meu, não tem nem como você entrar pra você assistir, mano, as lutas. Então, espero que dia 4, meu, pô, o pessoal, meu, esteja em peso aí, torcendo pra nós, né, brasileiros, tanto no Kik como no MMA. Não, com certeza tem que estar. Eu quero que você falasse um pouco da sua preparação física. Tá fazendo algum trabalho diferente ou vem mantendo o trabalho? Não, o meu trabalho eu venho mantendo, né, então eu foco mais no condicionamento, né, meu. Então, os chineses, mano, os chineses é doido, meu, os caras treinam até na hora de lutar, meu. Então, se você não tiver um preparo em ordem, meu, os caras passam o carro. Então, meu, eu tô, agora essas duas semanas que falta final, meu, vou apertar mesmo no condicionamento, corrida, corrida todo dia, meu. E é isso, o aparador não tem muito o que fazer. Técnica não tem, o importante é o condicionamento, foco mais no condicionamento mesmo. Esse aqui é o Alex Dollar, boa luta, Alex, bom final de preparo. Estamos agora com o Genival Ivo, presidente da Femaesp, Federação de MMA do Estado de São Paulo, que está chancelando todas as lutas de MMA do Glory of Heroes. O Genival, queria que você falasse um pouco da importância que é a vinda de um evento desse porte pro Brasil. É, tava faltando, né, Marquinhos? Não tinha um evento desse nível, dessa divulgação, da forma que está sendo. Então, o Glory realmente tá dentro de São Paulo, dentro das academias, fazendo um grande trabalho aí com a TV pegada, com toda a parte da imprensa. Então, realmente mostrando o valor dos atletas de MMA no Estado de São Paulo e no Brasil. Tá perfeito o trabalho e, na minha opinião, é um dos maiores eventos que tá vindo aqui internacional, que é o Glory. Não, e maior até de tamanho também, pelo que eles estão prometendo, 10 mil pessoas no ginásio do Vidapuera. A estrutura que eles estão falando, que vai ser colocada ali no evento, provavelmente vai ser o maior evento realizado já no Brasil também, né? Sim, concordo com você, Marquinhos. Da forma que eles estão colocando toda essa organização toda, a proporção é fácil, porque aqui é como... O MMA é um celeiro aqui no Brasil muito grande, é aquele futebol. Então, da forma que a informação passada do Glory, é certeza que eu acho que vai dar muito mais de pessoas que vão estar no ginásio. E ainda mais sendo um evento gratuito, né? Com a distribuição, a troca por um quilo de alimento pelo ingresso, acho que é uma coisa que facilita ainda mais o acesso das pessoas e é o que vai atrair mais gente também, né? É, eu acho isso muito legal, porque o Glory, ele tá ajudando uma entidade, né? Um quilo de alimento aí para as entidades que realmente merecem, tá precisando e não tá cobrando nada. Então, mais um motivo, tá todo mundo presente, assistindo, torcendo pelos brasileiros, pelos 16 brasileiros que vão estar presentes contra os 16 chineses. É isso aí, galera. Fica o convite do Janival. Né, Janival Evo? Obrigado. Poxa, um grande abraço aí para a revista Pegada. Ade, um abraço. Marquinhos, tamo junto. É nóis. Estamos agora com o Paulinho Piso, que vai fazer a luta de kickboxing no Glory. Paulinho, queria que você falasse um pouco da sua preparação. Bom, é isso aí. Primeiramente, é uma boa tarde aí, eu, Marquinhos da Pegada, a galera aí que tá assistindo a gente aí. Bom, a minha preparação tá sendo bem forte, né? Tanto mão, perna. Passo nove horas na academia por dia, treinando duro para dar o melhor lá, né? Como esse evento aí é um dos maiores aí que tá vindo da China para o Brasil para firmar. Então, a gente tem que dar o máximo lá dentro e representar muito bem o nosso país, né? E eu queria também que você comentasse um pouco hoje, né? Que a gente acabou de fazer o treino aberto, você tava sofrendo ali no sol, né? Fazendo as posições, batendo uma manopla. E uma galera, bastante gente assistindo, né? Tinha muita gente assistindo. Primeiro que eu acho que o sol até já ajudou a baixar o peso um pouquinho, né? Vai ter que trabalhar menos para baixar o peso. Bom, é isso aí. Hoje aqui o sol na Paulista deve estar 37 graus aí. Bom, o solzão é imenso, né? Já ajudou bastante aí na nossa preparação. Treinar debaixo de um sol desse aqui, a hora que estiver em cima do ringue, vai ser bem tranquilo. E agradecer a galera aí da Paulista que vem apoiando a gente aí nos eventos aí também, né? E ajudar a gente aí no evento, porque, pô, vai ser sensacional, né? Eu queria agradecer ao senhor Luiz, né? O dono da câmera aí do Japão aí, que tá fazendo... Presidente da câmera chinesa aí, que tá fazendo um excelente trabalho com a gente aí. proporcionou esse evento maravilhoso aqui na Paulista. E a gente tá podendo fazer o nosso melhor aqui. Bom, aproveita para finalizar agora. Chama a galera, faz um convite para a galera assistir sua luta. Bom, é isso aí, galera. Gostaria de convidar todos aí para assistir o Glória of Heroes Brasil. Vai ser dia 4 de março no Ginásio Ibirapuera. Entrada franca, 1 kg de alimento não perecível. Olha, galera, é Brasil versus Chinas. Mas só que a rivalidade é lá em cima do ringue. Então vamos aí torcer, incentivar, porque o Brasil precisa de eventos assim, que tá dando grande oportunidade para nós aqui, atletas, que dependemos disso daí para sobreviver e crescer cada vez mais o nosso esporte, que não é só o futebol, viu? Lembrando bem aí. Valeu a revista Pegada aí. Agradecer a todos aí que vieram nos assistir aí. Esposa, família, galera aí. A CR História aí, que sempre vem nos ajudando aí. O FR, que me dá um apoio. A SPX aí, Diagnósticos e Imagens. Show que tá tudo. Meu, a galera em peso aí, Universal Auto Peças. E eu vou esquecer sempre de alguém aí. Desculpa, mas estamos juntos aí. A gente vai sempre posterno. Obrigado aí. Valeu. É isso aí, galera. Paulinho Piso. E aí Tchau, tchau. Então é isso, mais um pra conta. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Fábio, quer deixar a última palavra? Olha, eu queria dizer mais uma vez, gente, frisar, é um evento fantástico, que tem mais de... é transmitido em 62 países, com mais de 450 milhões de espectadores, porque é um evento que é televisionado. No Brasil, essa edição é gratuita, você só tem que trazer um quilo de alimento para poder participar. É um show, é um show que é transmitido, é um show que é feito lá fora. Eu convido a todos para que estejam no dia 4 de março no Ginásio do Ibirapuera e venham conferir com a gente Glory of Hero Experience. Aqui no Brasil, Ginásio do Ibirapuera, 4 de março. Não, e pagando já vale a pena, com quilo de alimento vale muito mais a pena. Vamos terminar com algumas imagens dos eventos que aconteceram na China, só para deixar um gostinho. Nossa! Vamos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri